A CIDADE NO BRASIL 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 Um agricultor A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL DIDNÁS A CIDADE NO BRASIL şekilde sonatareag MADONEL seen menino Por todo lado seu Mc Donald tinha um sítio Seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha porcos Era oi oi pra aqui, oi oi pra ali Por todo lado seu Mc Donald tinha um sítio Ia i a i oi, seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha cavalos Ia i a i oi, era ri e ri e ri ali E por todo lado seu Mc Donald tinha um sítio Ia i a i oi, seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha vacas Era mama aqui, mama ali, mama, mama por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha patos Era coa coa aqui, coa coa ali, coa 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 Por todo lado seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, e aí Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Um, dois, aperte o sapato, três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos, sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda, onze, doze, cave e aprofunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar, quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera, dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato, três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos, sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda, onze, doze, cave e aprofunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar, quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera, dezenove, vinte, o meu prato está vazio Mé, mé, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mé, mé, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um caiu de cabeça no chão Desculpando na cama Um caiu de cabeça no chão Uma caiu de cabeça no chão Só o blessão